Olá amigos, começamos mais um capítulo da novela da vida real Levando o tourinho para o potreiro, reiando a vaca Olha que dia lindo, colocamos sal para eles Isso é muito bom, para eles uma ou duas vezes por semana colocar Voltamos para casa e olha o pescoço pelado no nido do galileiro Não percam este vídeo, fiquem aqui com a gente Esta é mais uma novela da vida real Tem surpresa por aí Tem um vídeo maravilhoso para vocês Frutas no pé, oração na mesa Um almoço fantástico Nexia negociando torta E eu agradecendo para vocês Vem, com a gente Bom dia amigos Estamos começando mais um capítulo O toro Está muito fujão Ele ficou uma semana dentro do potreiro Mas agora saiu novamente Ontem e hoje saiu Então vamos ver se ele não sai novamente A vaca está aí Estão comendo As folhas que trouxemos para ele O que é isso? 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 Aqui? Aqui Acá está aí comendo O que é isso? 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 Está um dia lindo hoje É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? vou colocar sempre sal a eles uma ou duas vezes por semana para para eles digerir bem as comidas deles, né? Pinto! Arreglamos para cá, a ver se se vem lá A vaca, arreglamos para cá Muito bem, o toro Estrella Comi, 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 comi Estrella Estrella Estrella, tome a sal Estrella Estrella O cielo vem a comer sal Ah, já comeu Vamos lá comer a sal agora que está Que está fresca E vem o toro Também comer, chupar sal Estrella Agora vem o becerro Lá para casa Que tem um pastinho Para ele comer E levamos ele Lá Lá lindo Gracias a Deus Ah, eu ia falar Vocês sabem que o dia que O Recibimos as visitas Lá da As visitas lá da Timoteo Os amigos Os amigos Oscar Os amigos Juan Eles foram lá para o rio, né? Só que eles subiram Até onde nós nunca subimos, né? E eles olharam Uma cachoeira linda Mas eu ainda não fui lá Firmar e mostrar para vocês É uma cachoeira linda Tem mais quantidade de água E é mais alta Do que a que vocês Da que nós conhecimos, né? Da pequena cachoeira Que nós conhecimos Então, logo, logo Vocês vão conhecer também Amanhã Talvez amanhã Nós vamos lá Para essa cachoeira E mostramos para vocês Acho que acabou de sair A galina Do Do nino Que está aqui Aqui Ao lado do caminho Mas essas galinas Estão muito safadas Pessoal Elas só querem Colocar ovos Longe do galineiro Elas não estão colocando Nos nidos do galineiro Só por fora Dos, três O máximo Quatro galinas Que estão colocando No galineiro A veces Colemos do galineiro Três, quatro ovos Mas a maioria Estão colocando por fora E hoje Ontem A galina Do Que está chocando Elas não saiu E nós ficamos Preocupados Mas nós Nós fomos Lá perto do nino Para não Asustar Elas, né? E hoje Gracias a Deus Elas saiu Mas já falta pouquinho Porque quando elas Começam a ficar Mais tempo no nido E sair Mais tarde Só quando está Fazendo sol Que está quente É porque já Falta pouquinho Para sair os pintinhos Então logo logo Vamos ter Pintinhos Novos Aqui no sitio Gracias a Deus Olha Esta aqui Acabou de sair do nino E saí Essa galina É a que coloca Ovos Aqui Estou achando Que era outra Mas tem esta aqui Também Então não sei Qual que foi Mas ainda Não colocou Ovos Talvez Elas ficaram Asustadas Por algo Então agora Eu vou lá Para casa Escobar a casa E lavar Unas Unas ropas Ontem Lavamos Muitas ropas Porque eu trouxe Unas ropas Lá da outra casa Mas elas Fican lá Guardadas Então elas Fican com Cheiro Mau Então Cheiro feio Então Ontem lavamos Mas hoje Vamos lavar As ropas Que ensuciamos Ontem É pouquinho Oye Olha Está aí A pescoço Pelado E acho Pelado Na outra Caixa Amarela Tem já Ovos Oye Alexia Que que você vai fazer Con essa água Ah Vai colocar Agua A las plantas Pode colocar Pronto Gracias Guarda Guarda La taza Si Guarda Ya está Listo Ya Mami Ya Pronto Valentina Ya Mami Mire Mire Mamá Ajá Perdi Mire Assim Se mete assim E assim E assim E assim Se lhe hace Primeiro Para terminar Cuidado Cuidado Con Alexia Pan 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 Sebastián Juegue Con cuidado Olá Alexia Como estás Casme Coração Te amo Muito Minha filha Vem cá Com o pai Caminha na frente Que eu vou atrás De ti Então Caminha Viu como Estão as flores Aqui tem Uma flor linda Olha só Alexia A gente plantou Junto E já está Dando florzinha Vamos ver Mais flores Vai me ensinando Donde Terem mais flores Me ensina Onde tem Mais flores Olha Essa aqui Também Está pequenininha E vindo Bem bonita Vamos ver Onde tem mais Me mostra Tu me mostra Mas não toca Só mostra Ai que linda Essa flor Que linda Alexia Outra flor linda Onde mais Vai Me mostra Tu dizes Cuidado Cuidado E mostra Tu vai subir O caminho Tu vai subir O caminho Valentina Ai Para mostrar Outra flor Vamos mais Adelante E ver se tem mais flores Vamos lá Vamos lá Vou falar em português Contigo Tá bom Tá bom Outra flor Olha Sortudo Nascendo Isso aí Olha Olha como ela é No meio do caminho No meio das pedras Ai dizem Ai por que não tira essas pedras Do caminho Porque essa é a ponta da pedra Tem dois metros Para baixo de pedra E mais que isso Posso tirar a pedra desse caminho E os outros caminhos De toda a cordilheira Que a Alexia caminha Ela tem que aprender A desviar da pedra Tem que aprender A subir montanha Não é Alexia Na verdade Ela já sabe Um ano e oito meses Isso Mais flores Olha o barulho Dos pássaros Alexia Vamos continuar Continua Me leva Para mostrar mais coisas São dias sem chuva Graças a Deus Tudo sequinho Aí Tá bem Essa aqui Tá Nascendo bem Olha só Essas flores Como estão Vindo bem Tem mais Ali Mostra Aqui Mais flores Todas elas Vão ser uma flor Muito grande E muito bonita Meu amor E tu sabe Por quê? Porque a gente Dá muito amor E carinho Mais flor Isso mesmo Vamos ver mais lá Abaixo? Vamos baixar mais? Ih Tu quer ir para onde? Quer ir para onde? Aí Aí tá bom Alexia Sim Aí papai plantou flor Também Vamos voltar Então Ai Lá tem umas goiabas Pari que eu vou pegar Um goiabas Para ti Tu vem junto Ou tu espera aí Quer? Espera aí Caminha por tudo Gente Olha só Olha como caminha Vamos ver umas goiabinhas Olha que tá fácil De pegar a goiaba Olha só Sebastião andou por aqui Que tem o pau Mas a gente não vai usar A gente vai pegar na mão mesmo Olha só Olha que fruta maravilhosa Olha aqui Aqui Vou pegar uma madurinha Para ti também Para aí Ih Tem outras maduras lá Para aí que o papai vai pegar Mostra o que tu tá comendo Mostra Ai Que goiabão E mais goiabas aqui Isso aí Agora vamos pra casa? Sim Vamos lá Amém Delícias de comida E olha só esse sol Sopi Sai da mesa por favor E vai para as montanhas Para que tu veja Que sol maravilhoso Da ganas de comer afuera Que você tem o seu olor Estamos afuera mesmo Sim Para o meu amor Fija uma salada de chuchu Temperada com Casca de pimenta E orégano E uma massa Com Ervilhas Esse é nosso almoço de hoje Está uma delícia Alexia Alexia Lleve o bolo a Maria Vaya pues Diga Tia Maria Eu sou a mesonera Que estou te entregando Com a gassonete Isso Diga Agora dê um beijinho Dê um beijinho Agora um beijinho Papai Também Papai Dê um beijinho Dê um beijinho Vamos Vamos para dar Tortica a você Vem É que ela é esperta Ela está dando A torta para a Maria E senta com a Maria Porque quer pedacinho Eu quero mandar Um beijão Para a vó Lúcia A vó Lúcia Sempre está Com a gente E ela é lá Do Mato Grosso do Sul Um beijão Para ti Vó Lúcia A Cleusa Pereira Que nos assiste De Botarantim Muito obrigado A Lúcia Maia Santos Que faz lembrar O que ela quer Da vida Também A Carmen Que pediu Para mostrar A Casa Hobbit A gente já mostrou No vídeo De ontem A tarde Que está aí A Casa Hobbit A Rose Deu uma dica Para adicionar No mesmo pudim Que tu faz Três colheres De farinha de trigo Que fica bom Muito obrigado Rose Roseli E a Claudenir A Claudenir Um grande abraço Um beijo No teu coração Vamos ver quem está aqui Agora Nesse exato momento Aqui fazendo os comentários Para o canal Vida de campo Para a prática Luzenice Um beijo Um beijo No teu coração Boa tarde Aí a Elisabeth Também corrigiu Sofia Não são sementes E mudas de cana Tá certo Muda mesmo Martelena Eu amo Esse programa Amo a todos vocês Pena que as lives Estão muito curtas A gente está fazendo Vídeos Dezesseis Dezessete minutos Mas a Sofia Me disse ontem Que vai pular Para vídeos De vinte minutos Pelo menos São dois vídeos Por dia E vocês vão gostar Cada vez mais Tenho certeza Cleusa Querida amada Muito obrigado Por estar sempre Com a gente A Cleusa É uma Parcerona Também Daqui Da vida de campo Na prática Um beijo No coração De você De você De você De você De você E todos vocês Porque agora Eu quero que a Sofia Vire em 360 graus E olhe exatamente O que eu estou vendo Que é um pôr do sol Espetacular Não demora Mulher Vira Vira Devagar E vê essa paisagem Antes que o sol Resolva se esconder Nesse momento E com essa música E com esse céu E com esse sol E com essas nuvens Acabamos mais uma novela Da vida real Felizes da vida E agradecendo a existência Que nos foi concebida Porque o mundo É um só E passa rápido